E olha, um homem de 53 anos morreu ontem em um acidente na rodovia Marichal Rondon, em Aracatuba. Segundo a polícia rodoviária, Luiz Antônio Amorim perdeu o controle do carro que dirigia, atravessou o canteiro central e bateu em um caminhão na pista contrária. Ele foi arremessado, inclusive, para fora do veículo. O motorista do caminhão também perdeu o controle e chegou a invadir a outra pista, mas ele não ficou ferido. Segundo a perícia, existe a suspeita de que um terceiro veículo estava envolvido no acidente, mas fugiu do local.